Oi gente, tudo bom? Eu sou o Diego e estou trazendo mais um vídeo aqui pra vocês nesse canal maravilhoso que tá lançando nessa semana. Espero que estejam gostando. Então, joga a vinheta! Então gente, se você tá gostando do canal, já vai deixando o seu like aqui ó, deixa o like, deixa o joinha, taca o dedo nesse joinha gente, taca alguma coisa nesse joinha, taca o nariz, taca qualquer coisa e já vai compartilhando o vídeo. Vamos aumentar o número de nossos inscritos, de eguitos, é de eguitos? Não sei, vai ser de alguma coisa, vamos ver. O que é legal? Gatos. Eu gosto de gatos, então vão ser meus gatões, minhas gatinhas, meus gatos de todos os tipos de gatos. Eu gosto de gatos, então vocês são meus gatos, entendeu? Então, se você é um gato de verdade, curte o vídeo, compartilha esse vídeo e vamos divulgar pro mundo todo. Pra gente crescer cada vez mais e mais, porque agora eu tô no início, tô no começo, minhas visualizações não chegam assim. Mas eu vou conseguir um dia, vou chegar a 100 mil visualizações, visualizações, você viu? Não, até trava a língua. Então gente, tudo certo? Então tá beleza. Hoje eu vou falar de uma coisa que está me revoltando, está me deixando cada vez mais tenso aqui. Vou passar com a nutricionista. Isso. Sabe aquela dieta louca? Aquela dieta louca que eu falei que meu namorado tá fazendo? Então, eu provavelmente vou começar a fazer. Devido a alguns probleminhas meus aí, aí eu vou fazer aquela dieta. Mas só de pensar que eu vou começar a deixar de comer coisa boa, fica até triste. Eu fico triste demais só de pensar que não vou poder comer minha lasanha. Tipo, pega minha lasanha assim, pega assim aquela lasanha assim, sabe? A lasanha, você pega a lasanha, aí você pega, taca muito queijo, porque eu gosto de queijo na lasanha. Tem que ter queijo. Aí você pega a lasanha assim, você pega o garfo, você vai puxar assim na lasanha. Aí tipo, sai aquele fiozinho de queijo. Gente, isso é um sonho. Só de pensar que não vou poder mais comer isso. Fico meio que chateado nessa situação, sabe? É realmente... Porém, é por um bem necessário, né? Mais uma coisa que... Mais uma coisa que vem de mim é a coisa... É um negócio de comer. Eu não posso ficar quieto sem... Tipo, eu não consigo ficar quieto. Eu tenho que ficar mastigando o dia inteiro. Sabe o que é mastigar o dia inteiro? Eu sei. Eu tenho que comer toda hora. Toda hora eu tenho que comer. Gente, é uma coisa de mim. Não sei o que acontece. Eu tô deitado na cama. Ela fala, hum, tô com fome. Tipo, eu acabei de almoçar. Eu já tô com fome. Eu tenho a minha barriga. É tipo, minha barriga. Eu não sei. Tem um monstro que chega e deixa eu com fome. Meu, é uma fome que não... Não sei. Que é insuportável essa fome. Tipo, dá uma furiquinha assim. Dá um tico assim. Que faz eu levantar da cama. Pra pegar alguma coisa pra comer. E quando não tem coisa pra comer em casa? A gente fica... Gente, eu não posso gastar. Aí, mas... Mas eu tô com fome. Mas eu tenho que... Ah, eu vou comer. Eu tenho que comer alguma coisa. Mas, ó, minha barriga, ó. Minha barriga tá precisando. Ai, meu Deus. E agora? O que eu faço? Já não sei. Aí, a gente pega o dinheirinho suado. Às vezes nem dinheirinho vai... É, dinheirinho não. Vai no cartão de crédito, né? Porque, inclusive, o cartão de crédito é tudo. Porque a gente não tem dinheiro. Pega o cartão que vai passar. Que vai lá. Isso se tem saldo, né? No cartão. Se não tiver, você vai passar fome. Porque não tem nada pra comer. E você não tem aquele saldo no cartão. E vai lá e vai ficar sem comer. Porque... Tu não tem saldo no cartão, né? Aí, o mais uma... Falei em inglês, hein? Você gostou? Gostou? Dá um like. Comida é fonte de vida. Comida é necessário. Comida é muito bom. Mas, às vezes, é necessário cortar, não é? Eu não gosto de cortar, não. Não sou fitness. Nossa, gente. Eu não sou fitness, não. Eu não sou fitness, não. Porque... É, sabe como é, né? Eu não sou fitness. Por quê? Porque eu não nasci pra ser fitness. Eu não consigo ficar sem o X-Bacon. Não consigo. Não sei. O X-Bacon faz parte de mim. O X-Bacon é vida. Sabe quando eu vou comer o X-Bacon? Eu falo assim. Eu, minha amiga, vai assim, vai lá na lanchonete. O lanche já é desse tamanho com o bacon, né? Aí a gente fala. Coloca o dobro de bacon. Eu quero usar adicional de bacon. Por quê? Porque a gente é gorda. Porque a gente gosta de comer. A gente gosta de comer cada vez mais. A gente... A gente... Comida é vida. Lanche de bacon é vida. Comer qualquer coisa é vida. Porque agora não tem mais frescorinha de comida, não. Antigamente, eu não gostava de berinjela. Não gostava de couve-frô. Não gostava de nada, né? Agora, eu como de tudo. Tipo, agora eu ver um couve-frô. Corre atrás do couve-frô pra me comer. Porque é muito bom o couve-frô. Ainda mais tacando, assim, um requeijão. Tacando um queijinho, assim. Nossa, fica perfeito. Tipo, o Igor gosta de comer qualquer coisa em cima da comida, né? Porque, tipo, faz um bolo... Ah, o bolinho tá bonito. Ah, não. Vou tacar caldo de chocolate. Porque, tipo, nem tem caloria lá no bolo. Vão tacar mais caldo de chocolate pra deixar perfeito, né? Aquele bolo delicioso. Deixar cada vez mais gostoso o bolo, né? Então, gente, eu sou um gordo, você é um gordo. Todos somos gordos. Tipo, gordo de fome, tá? Gordo de comida. Se você for gordinha também, gordinha é tudo de bom. Então, gente, dá joinha aí. Compartilha nas redes. Se você gosta de comer que nem eu. Se você vai passar no nutricionista e tá com medo de ela te cortar tudo que é de bom da vida. Fala que nem eu, que nem eu tô morrendo de medo de ela me cortar tudo, sabia? Sabe, ficar sem comer as coisas. Tipo, eu não quero ficar sem comer as coisas. Mas ela vai cortar. Porque, tipo, eu quero ficar salhadinho. Ficar com os cominhos na barriga, mas comendo que nem o jeito que eu como eu não consigo. Porque, tipo, parece um porro. Comendo um passo, pare de comer um minuto, sabe? É, é isso, né, gente? Então, se gostou do vídeo, deixa o likezinho aí. Então, meus gatos, minhas gatinhas, meus gaturros todos. Então, gente. Então, beijo meu. Um beijo meu se me ver por aí. Me grita, tá? Beijo!